Onde Cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz Deu ou vou eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Ter por uma coroa troca Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvar o milhão de baixos Aleluia Esta cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Tem por uma coroa troca Nesta cruz Nesta cruz padeceu Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Tem por uma coroa troca Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar E com Ele no lar Uma parte da glória de fé Sim, eu amo a mensagem da cruz Tem por um eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Tem por uma coroa troca Levarei eu também minha cruz Tem por uma coroa troca 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 Jesus, ou assim Oh, meu Pai Oh, meu Pai Passe este cálice de mim Se possível for Faça-se a Tua vontade Dali Jesus Dali Jesus Foi conduzido A presença de Pilatos E a turba gritava Crucificai-o Como um cordeiro Como um cordeiro Não se queixou A crueldade Ele aceitou Sofrendo por mim Com grande amor A terra tremeu O sol escureceu Não pode contemplar A terra estremeceu O sol não deu O sol não deu O sol não deu O seu calor O véu do templo se rasgou De alto abaixo protestou Jesus deu o brado Jesus deu brado E expirou E expirou A terra tremeu O sol escureceu Não vou te contemplar Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Nem mesmo Deus dos altos céus pode contemplar Elohim, Elohim, Elohim Elohim, Lamas, Sabachthani Nem mesmo Deus dos altos céus pode contemplar Deus meu, Deus meu, Deus meu Lamas, Sabachthani Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Pegue a tua parte, irmão A mesa está bem farda Pegue em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer Enche o teu celeiro De bênçãos espirituais Deixar Deixar que transborde Que derrame até que sobra E bênçãos nunca são demais A mesa preparada Hoje as bênçãos Hoje as bênçãos Hoje as bênçãos Hoje as bênçãos vem em abundância Pegue em abundância Pegue em abundância Pois a tua esperança Cristo não deixou morrer Enche o teu celeiro De bênçãos espirituais Deixar Deixar que transborde Que derrame até que sobra E bênçãos nunca são demais A comida desta festa é muito pura As bênçãos vão de cura A ressurreição Cegos, mudossudos e cancerosos Recebem nesta festa Recebem nesta festa a perfeição A entrada é franca Não precisa ingresso Basta crer no nome de Jesus Nem ser milionário E ter sucesso É só tocar no sangue lá da cruz Pegue a tua parte irmão A mesa está bem farta Pegue em abundância Pois a tua esperança Cristo não deixou morrer Encha o teu celeiro De bênçãos espirituais Deixa que transborde Que derrame até que sobra E bênçãos De bênçãos Nunca são demais Deixa que transborde Que derrame até que sobra E bênçãos nunca são demais Deixa que transborde Que derrame até que sobra E bênçãos nunca são demais Neste mundo conturbado em que vivemos Neste mundo conturbado em que vivemos Só há um lugar onde eu encontro a paz É o lugar onde eu dobro os meus joelhos E coloco-me diante no altar E coloco-me diante no altar E do mar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tripulações Quero com Deus Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tripulações Nas minhas tripulações Quero com Deus me apegar Terei provado qual ouro no fogo Porém eu resistirei a tentação De joelhos vencer De joelhos vencerei as grandes lutas E no céu de Deus serei um galardão E na vida de Jesus estarei pronta Pra subir com a Santa Igreja do Senhor Meu anel está nas portas Meu anel está nas portas do Cordeiro Livre das tristezas Estarei com o Senhor Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tripulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tripulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tripulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Quero com Deus, nas minhas tribulações, quero com Deus me apegar, eu quero me apegar com Deus. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforme a alegria, o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforme a alegria, o meu triste coração. Jesus, sou o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. O Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. O Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor fortais E meu sustito por assim Derramou seu sangue puro Pra remir a mim Quando um dia da sol de azeite Sou curado em fim, em fim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor fortais E meu sustito por assim Glória 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 Eterna Glória Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor fortais E meu sustito por assim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor fortais E meu sustito por assim Cristo cura sim Seu amor fortais E meu sustito por assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixar o Salvador A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixar o Salvador A CIDADE NO BRASIL 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 Uma voz me disse lá do céu Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais Segue, segue, segue a voz minha Venha ser fiel até a morte E eu serei contigo até o fim Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Onde tens uma coroa preparada para ti Ore, ore, ore uma vez mais Segue, segue, segue a voz minha Venha ser fiel até a morte E eu serei contigo até o fim Logo estarás ali no céu Onde tens uma coroa preparada para ti Onde tens uma coroa preparada para ti E o povo já desapareceu Jesus veio de repente E levou o povo crente E você só não subiu porque não creu Não se ouve mais barulho de aleluia Não se ouve mais dizer glória a Deus Que saudade sente a glória dos irmãos que foram embora Você foi bem avisado mas não não creu Muitas vezes o dirigente dessa igreja Me chamou pra você reconciliar Você disse hoje não vou deixar para amanhã E agora você põe-se a perguntar O que será que está acontecendo? Venho à igreja e não vejo mais ninguém Não se vê mais um cordeiro Nem no clube dos toqueiros Oh meu Deus, por que não reconciliei? O esposo vem correndo pra igreja Ver se a esposa está no círculo de oração E alguém neste momento Diz foi o arrebatamento Sua esposa já subiu com as irmãs E daí o desespero continua Quando olha no conjunto infantil E não vê sua criança Logo lhe vem na lembrança Certamente o meu filho já subiu E saudade a esposa está sentindo Entre os jovens o seu filho ela não viu O esposo que tocava No coral também cantava Tem notícia que ele também já subiu Muitos crentes ficarão envergonhados Para eles a pergunta começou Mas você também pregava Dizia que Jesus voltava Porque foi que você também ficou Não se vê mais o povo barulento Não se ouve mais a voz do pregador Jesus veio de repente E levou o povo crente Nas igrejas os trabalhos em seu vôo O barulho que se ouve é diferente É agulha, desespero e aflição Sofrerão eternamente Quem não quis o Deus dos frentes Ficarão pra grande tripulação O barulho que se ouve mais a luz Obrigado.